A gente já segue agora com informação ao vivo de um assunto muito importante para você, hein? Procon lançou uma lista de sites de empresas que devem ser evitados no Black Friday. Vou começar com o Paulo Miller, que vai falar para a gente agora a respeito desse assunto muito importante para os consumidores aí que ficam ávidos a fazer compras nesse período agora, né, Paulo? É verdade, Rogério. É mais ou menos como se fosse uma lista negra das empresas que não respeitam o código do consumidor, que desrespeitam os direitos dos seus clientes. Então o Procon fez uma relação com o nome de todas essas empresas, onde o consumidor tem acesso ao registro dessa empresa, ao nome Fantasia e também ao CNPJ. Nessa tabela que está disponível no site do Procon aqui de Santa Catarina, é possível inclusive consultar se o site dessa empresa está ativo ainda, ainda é possível acessar ou ele está fora do ar. Paralelo a esse trabalho, o Procon aqui em Santa Catarina tem monitorado os preços nas lojas físicas e também nos sites para saber se no dia 21, dia 23, desculpa, na próxima sexta-feira, os preços da tal Black Friday, que é essa promoção que as lojas acabam fazendo, vão realmente estar atrativos, se os descontos oferecidos aos consumidores vão ser reais. Porque uma das principais queixas que o Procon recebe é que no dia da Black Friday, os descontos não são aqueles prometidos pelas empresas. Isso porque tem muitas empresas, muitos sites, que acabam aumentando o valor dos produtos, dessas mercadorias e oferecem esse desconto, alegando que daí sim é um desconto bastante atrativo, mas que na verdade não é porque o preço original foi aumentado. Por isso o Procon pede que os consumidores fiquem atentos e dá uma dica para o consumidor que for aproveitar as ofertas da Black Friday, é bom fazer um cadastro antes no site que ele já pretende fazer a compra, já ir monitorando o preço também e qualquer dúvida com relação à prática ilícita de desconto ou descontos não reais ou desrespeito aos direitos dos consumidores, o consumidor, o cliente, pode procurar o Procon da sua cidade. O site do Procon aqui de Santa Catarina é o procon.sc.gov.br Essa lista negra das empresas que desrespeitam os direitos dos consumidores está lá disponível. É bom acessar e ter conhecimento antes de sair as compras. Rogério.